Shalom povo querido, graça e paz, tudo bem? Já estamos em São Paulo, a Leô está aqui, 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 tã-tã-tã-tã. Shalom. Amém? Já estamos em São Paulo, né? Chegamos agora há pouco aqui no hotel, estamos em Campinas, mas eu deitei aqui um pouquinho e tive um sonho profético, né? Deus confirmou algo pra mim, muito forte, capacitação pra pessoas num treinamento especial, eu já tava comentando com a Nilce, eles estão nos orando pra saber o nome, né amor? Sim. Cinco dias seguidos de treinamento, maior treinamento presencial do Comando Águia, né? Vai acontecer no Carnaval, eu vou tá fazendo a arte pra vocês certinho, mas a gente tava buscando a Deus, né? E tive agora a revelação do Senhor. Deus falou comigo, me deu um sonho lindo, profético, me mostrando a gente dentro desse treinamento, né? Um treinamento de capacitação, um treinamento também de perguntas e respostas. Um dia nós vamos falar muito de programação neurolinguística, né? Transformação do nosso cérebro pra poder receber esse avivamento, não é brincadeira, não é teoria, né? Não estamos treinando teólogos, nós estamos treinando guerreiros, guerreiras, avivalistas, pessoas que operam e vão operar e vão continuar operando e vão terminar os seus dias na terra operando milagres, né? Então vai ser bem limitado esse treinamento, vai acontecer no Carnaval, vão ser cinco dias, vai envolver uma subida na Anhangava, eu achei que vão ser três, né? Mas mais vai ser a bagagem de conteúdo que o Senhor quer que coloque, eu e a aposta já estamos pagando preço em campanha de oração, de jejum pra isso acontecer, mas nós estamos realmente esperando, né? Revelações da parte do Senhor com perguntas que nós fizemos. Você sabe que lá em Jeremias 33, 3 está escrito, né? Clama a mim, responderei, eu não certi coisas grandes que não sabes. Então, vai ser um treinamento específico, até a culinária vai estar envolvida, primeiro dia vai ser, por exemplo, comida mexicana, segundo japonesa, terceira italiana, quarto brasileira, vai ser uma comida bem legal, já tem as cozinheiras que vão fazer isso, que sabem cozinhar essas coisas, né? Uma coisa diferente, sim, que Deus pôs no nosso coração. E nós vamos, é, sentar com vocês num grupo não tão grande que nem nos outros treinamentos, isso é pra festejar os 105 treinamentos, né, apóstolo? Que nós vamos bater em 2022, tá? Nós vamos terminar o ano de 2022 com 105 treinamentos feitos na base do comando Águia, mais 134 feitos fora, né? Então, nós vamos fazer esse treinamento que vai ser um intensivo, tá? De cinco dias na base, tá? Nós vamos mergulhar lá, não vai ser pra 200 pessoas que nós estamos acostumados, vai ser pra menos, né? Vai ter um preço diferenciado pra ficar esses cinco dias, tá? Nós vamos dar o pontapé pra dar entrada na na base, na na compra da base, tá? Então, vai ser dois mil reais, tá? O valor envolvido pra receber isso tudo, você vai receber dez livros, tá? Escolhidos a dedo por mim, pela apóstola, já compramos esses livros, tá? A gente vai ter que ter pra todos, né? Os mesmos livros pra crescimento espiritual, mas os dez melhores livros que nós julgamos, né? É, que uma pessoa precisa ler, então vai ser muito especial, vai ter uns presentinhos nossos lá no meio, tá? Pra pra galera que caminha junto, pra galera que quer isso, que quer mergulhar, tá bem? Isso é individual, vai treinar cada pessoa, ela vai sair com uma carteirinha de lá pra entrar em hospitais, em presídios, então vai ser um um avivamento assim de pai pra filho, amém apóstolo? Amém. A parte dela vai envolver o profético, o interior, vai ter uma surpresinha pra vocês, vai ter uma outra surpresinha que vai vir da Coreia do Sul, em janeiro, tá? Que eu não vou contar pra vocês, mas vai vir pra cá pra pra nos habilitar pra outros sinais que não não acontecem no nosso ministério ainda e ó que já tem muitos sinais, tá bem? Mas não temos o nome ainda, mas já vamos abrir inscrição, viu apóstolo? Porque quem quer, tá? Quem quer participar, vão ser vagas bem limitadas, vai ser tete a tete, sentar na mesa junto, vai ser uma mesa comprida, todo mundo junto, todo dia, cinco dias inteiros de avivamento. Eu acho que vai ter alguma coisa relacionada a mergulhar, né? No profundo, com o espírito, mas estamos pedindo a revelação exata do nome. A gente já sabe que vai ter o evento, mas o nome nós estamos esperando, então vai ser todo debaixo de revelação do Espírito Santo, tá bem? Vai ser um treinamento incomum, né? Nunca fizemos um desse tamanho. Se em dois dias cai muito fogo ali na base, imagina em cinco, né? Na verdade não são dois dias, são um dia e meio, né? Que a gente faz os treinamentos ali. Vão ser cinco dias, então vai ser uma carga bem maior, tá bem? Então vai ser algo assim muito especial que nós nunca fizemos, né? Vamos pedir a Deus que nos dê voz pra fazer isso, né? Garganta pra pregar todos esses dias, tá bem? E vai ser muito especial, vão ter atos proféticos, nós vamos subir o monte com bandeiras, fazendo atos e vai ser maravilhoso, tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tchau, tchau.